Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, nesse vídeo aqui eu quero mostrar para vocês aqui um benefício que o computador de bordo do Grande Siena tem. Vou mostrar aqui para vocês esse botão aqui, esse trip. Através desse botãozinho aqui, você vem aqui para o computador de bordo. Olha lá, vou apertar a primeira vez aqui o botão. Então, essa parte de autonomia, ele mostra quantos quilômetros ainda faz com o combustível que tem no tanque. Então, vocês vejam lá o ponteiro do combustível aqui. Ele está entre um quarto e meio, ele ainda roda 213 quilômetros com essa gasolina que tem aí no tanque. Ele está abastecido com gasolina. Se eu apertar no botão mais uma vez aqui no trip. Ele vai mudar lá, avançou, a distância A. A distância A, esses 102 quilômetros, ponto 1, eu rodei já agora de manhã. Se você apertar novamente, ele já vai avançar para o consumo em média A. Esse consumo em média A, ele está fazendo 10 quilômetros e 800 com 1 litro de gasolina. Ou seja, ele está bebendo um pouco porque eu estou rodando muito hoje e nesse negócio de liga, desliga, liga, desliga o carro, ele vai consumindo mais. Mas dentro da cidade, esse carro, ele faz na faixa de 10 quilômetros a 11 quilômetros com 1 litro de gasolina. E na estrada, ele faz na faixa de 12 a 13 mais ou menos. E dependendo do seu pé, ele faz até 14 quilômetros com 1 litro de gasolina. Um carro muito econômico, muito bom. Grande Siena 1.4. Se eu apertar ele mais uma vez no botão trip, ele avança mais uma vez aqui. Aqui é o constante. Esse aqui, ele não está mostrando ali porque o carro está parado. Mas ele mostra como ele está consumindo com o peso do seu pé. Ou seja, se você pisar fundo, pisar forte no acelerador, ele vai mostrar aqui. Ele vai mostrar como o carro está bebendo no momento certo do seu pé pisando lá. Aí tem como você controlar, ou você aperta mais, ou você aperta menos. E você vai controlar o peso do seu pé. Se você apertar mais uma vez o botão trip, ele vai para a velocidade média. Aqui, quando parei aqui, ele estava rodando 18 quilômetros, mais ou menos, para poder estacionar, para gravar esse vídeo. Então, como eu desliguei o carro, aí ele fica marcando a última quilometragem. Se apertar novamente, ele vai para o tempo de viagem. Hoje, eu já rodei exatamente 5 horas e 29 minutos aqui no Trip A. Se eu apertar mais uma vez, ele vai para a distância B, porque a distância B já é outro banco de dados que ele armazena também. Então, a distância... O Trip B já é um outro banco que você vai também com soma em média. Tudo marcando novamente a velocidade, tempo de viagem. Então, ou seja, hoje, no dia 24 de julho, estamos gravando aqui esse vídeo para mostrar a você como funciona o computador de bordo do Grand Siena. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês gostem. Vamos estar gravando outros vídeos falando sobre esse maravilhoso carro. Um carro muito bom, econômico. É 1.4 e não me arrependi de ter pego esse carro. Muito bom. Quem tem esse carro aí está de parabéns. Então, aí, estamos juntos. Até o próximo vídeo. Valeu, um abraço a todos. E aí, vamos lá.